O árbitro da partida contra o Galo nunca mais apite os jogos do São Paulo devido ao seu erro grave que custou pontos ao Tricolor. Salve, salve, torcedor Tricolor, tudo numa boa com você, meu parceiro. Cara, se você, assim como eu, é torcedor apaixonado pelo nosso querido Tricolor, vem comigo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei aqui no vídeo. Dessa forma, você jamais vai ficar de fora de nenhuma notícia do Tricolor paulista. O São Paulo vai a CBF fazer uma nota de repúdio contra o árbitro da última partida, o qual passou a mão no Tricolor e fez com que o São Paulo perdesse a partida. O torcedor Tricolor ficou bem indignado com o que aconteceu, e isso gerou opiniões externas. Zubeldia ficou extremamente irritado com o que aconteceu e conquistou ainda mais a torcida do Tricolor. O Tricolor agora mira o confronto contra o Grêmio, e também quer agilizar as negociações por Tiago Mendes e buscar um lateral esquerdo para começar Júlio com reforços. O Tricolor está pretendendo fazer duas contratações, e caso surja uma opção de se livrar de Rames e trazer outro craque mundial, o Tricolor deve aproveitar. Comenta aqui nos comentários a sua opinião.